Fala meu povo, eu sou o Júnior, trader esportivo da Footplay. Estou passando para te convidar a conhecer a Footplay, a casa de arbitragem que te dá de 1 a 6% de lucro todos os dias de forma automática, usando a nossa tecnologia de gerenciamento de banca API. Clica no link aqui e entre hoje para o time que mais cresce no Brasil e começa a faturar agora. Aprendi quando criança que muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos, que Deus é amor, mas que Deus também é justiça. Muitos seres humanos não temem a palavra, o poder, a justiça do Deus Altíssimo. Não sou ninguém para julgar, nem ao menos tenho o direito de julgar, mas a lei dos homens tem o direito de julgar quando se é concretizado a imputação de um crime ou de um ato ilícito. Não sabemos de fato qual seria ou qual será a responsabilidade do Júnior da Footplay, mas o mesmo parece que um dia chegou a exaltar o nome de Deus através do louvor e é algo que eu quero deixar aqui para vocês. Um dia o inimigo se encontrou com Deus e os dois começaram a conversar. E o Senhor me perguntou se o meu servo, Jó, com menos errei de que no mal, sabe se desviar. É, de fato, o Jó, servo de Deus, soube se desviar de todo mal, acreditando sempre na palavra do Deus Altíssimo. O contrário do Júnior da Footplay, que fazendo através do meio de publicidade a apresentação de uma plataforma que configurou um golpe de pirâmide financeira, deixando milhares de pessoas lesadas no prejuízo e algumas até em um certo desespero. É isso mesmo, Heron. Poxa, eu vim nos olhos de Júnior, cara. Júnior tem caráter, cara. Júnior tem caráter, meu irmão. Faz com a gente não, cara. Por favor. Por favor, cara. Manda a Júnior se pronunciar, cara. Eu estou aqui desesperado, cara. Não por mim, porque o que é meu, Deus me dá em dobro, cara. Eu estou desesperado pelas vidas das pessoas, cara. Tem misericórdia, cara. Tem, cara. Poxa, eu vim no Júnior de Júnior, cara. Eu amei aquele cara de graça, bicho. Poxa. Eu não sei mais nem o que falar, cara. Eu estou muito triste aqui, muito triste. Porque eu tenho um coração, cara. Eu tenho misericórdia das almas, cara. Eu vivo pelas pessoas, cara. Se eu tiver que dar a minha vida para uma alma que está querendo se matar, eu dou, cara. Deus sabe disso aí. Então não faz isso não, cara. Pega Júnior, por favor. Por favor. Mesmo que ele perca tudo, ele vai ganhar mais lá na frente, cara. Porque Deus vai ter misericórdia dele. É muito triste. É lamentável. A gente ter que presenciar uma situação como essa. Diferente daquelas pessoas que pensam que nós estamos aqui só para palhaçada e para brincadeira. Não é verdade, Rassi? Não, estamos aqui para alertar. Nosso trabalho é alertar e tentar salvar as pessoas. Isso é pirâmide financeira. Isso é golpe. Isso vai cair. Não invista. Um trabalho que levamos também com seriedade. Temos um momento de descontração, de brincadeira. Pô, gente, como é que faz isso? Postar os áudios da gente lá no YouTube. Ô, que coisa feia, meu Deus. Meu Deus. ...que faz parte, é o tipo de trabalho que a gente realiza, mas o alerta é dado. O primeiro alerta, ele é dado, não é dado com palhaçada e com brincadeira, não. Certo? Odiadores de plantão, haters do nosso trabalho. Esse recadinho eu deixo para você e você sabe diretamente para quem eu estou deixando esse recado. Um forte abraço para você aí, viu, meu amigo? Que Deus lhe abençoe. Agora fale qual é o real sentido de você fazer essas coisas, meu irmão. Agora você fale. Quem pegar uma pirâmide e botar o seu dinheiro numa pirâmide, é botar e perder. Fala, minhas estrelas, como é que vocês estão? E eu espero que bem. Segue em andamento a nossa quinta-feira, mas não tem problema algum. Nós vamos festejar. Tamo junto, bora. Tem que festejar. Tamo junto, bora. E é isso mesmo. Para muitas pessoas, muitos haters, que são os odiadores do nosso trabalho, nós estamos aqui apenas para fazer palhaçada. Não é verdade? Só para fazer palhaçada. Mas não leve em consideração quando a gente avisa, praticamente no primeiro vídeo, isso é pirâmide financeira, isso é golpe, isso vai cair, não invista. Que essas plataformas são golpe, são pirâmide financeira, vão cair e vocês não devem investir. Nós fazemos o alerta. Nós não levamos 100% na brincadeira. O alerta é dado. Agora cabe vocês aceitar ou não. Ou de fato, todos vocês sabem que trata de um golpe de pirâmide financeira e vão continuar entrando. Porque não tem como acabar a pirâmide financeira no Brasil. Então, respeito que vocês invistam onde vocês quiserem. Agora também peço respeito ao nosso trabalho, que vai continuar alertando a fulerares de pirâmide financeira no Brasil. Esse vídeo é um oferecimento ao borafama.com, renda com Francisco, nosso patrocinador oficial aqui do nosso trabalho. Um forte abraço, meu amigo Francisco. Irmão, o irmão podia até não saber que era pirâmide, mas era por inocência sua. Todo mundo sabe que é pirâmide, irmão. Porque onde é que você vai entrar numa plataforma que dá para ter o capital em 30 dias, irmão? Não existe isso não, irmão. Não ganhou, não. Até nos trades, que eu faço trade, a gente não consegue dobrar o capital em 30 dias. Se a gente fizer isso, é perigoso. Se alavancar demais, é perigoso tomar um hedge e quebrar a banca. Você tem que fazer 1% ao dia, 2%, está bom demais. Dobrar o capital em 30 dias. 1%, mas em trade, né? Em trade que tem um risco. Um dia você ganha 1%, no outro dia você perde 2%. No outro dia você ganha 3%, no outro dia você perde 4%. No outro dia você ganha 7%, no outro dia você perde 5%. Aí no final do mês, se você fizer 30%, você fez muita coisa nos traders. Em traders, que é outro mercado totalmente diferente. Já pensou o cara dobrar o capital sem fazer nada? Com esse papo furado desses caras aí? Eu sempre, isso foi pirâmide, irmão. Olha, irmão, passou de 12% ao ano é pirâmide para mim. Se não for trader, se não for trader, você fazendo trade, você fazendo trade, colocando dinheiro e você fazendo o trade, ou então você confiar na mão de um trader que pode também perder seu dinheiro, dar um golpe em você. Pirâmide sim, claro, declarada. Não paga imposto, não paga nada, não tem CNPJ, não tem nada, só conversa, só gogó. Todo mundo sabe, a gente ainda está sabendo, ó. Entrei com 30 reais. Fiz, refiz. Olha, meu pessoal, estou chamando você aqui para uma plataforma que vai durar uns 3 a 6 meses, ó. Como é que eu digo? 3 a 6 meses. Aí tem um bocado agora que vai durar de 3 a 6 meses que eu conheço, que eu estou delas tudinho. Aí assim, o cara entra com o quê? Com 30 reais. É porque o povo quer mudar de vida. Não é pirâmide, não vai mudar. Ele vai dar o golpe em quem tem muito dinheiro, quem tem pouco, eles não vão dar, não. Quem tem pouco, entra só com 30, entra só com 50, entra só com 20. Aí vai fazendo trade, vai ganhando ali um pouquinho. Eu estava ganhando aí na faixa de 200 reais por comissão, por dia. Só com 30 que comecei, né? Mas sempre todo mundo que eu chamei, eu dizia, ó, pessoal, bota só o dinheiro da pizza, pessoal. Invista com moderação, entendendo? Porque ela começou, está com 3 meses, já está perto de quebrar. Quando começa esse negócio de cruzeiro, de promoção, essas coisas aí, é começando a fazer mais divulgações, e aumentando, e aumentando, e aumentando. Quebra. Se fosse uma coisa sustentável, não precisava fazer tanta propaganda. Quem fazia propaganda era nós mesmos. De boca a boca, devagarzinho, como na empresa de marketing, multinível. Agora lá vai o Alexandre Lima fazer palhaçada na internet. Chame isso aqui de palhaçada, ou seu comédia. Estamos aqui para alertar, viu? Só um recadinho para você aí. Você pensa que intimida? Eu não estou intimidado com a sua palhaçada, não, viu? Seu covarde. Convido você a realmente merecer a zona de conforto que te aguardará no futuro. Somos todos bitrade. A realmente merecer a zona de conforto que te espera no futuro. Vem balitrade!